Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio Ibeste na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. No ano de 2017, o Vini era jogador da base do Flamengo e ele não era conhecido por ninguém. Ou seja, eu tinha lido alguma matéria online do próprio marca que o Real Madrid e o Barcelona tinham interesse na contratação dele. E eu tinha outras ideias na cabeça, outras matérias, outras coisas que eu queria fazer, mas quando ele me perguntou o que você quer fazer, eu falei, eu quero entrevistar Vinícius Júnior. O seu diretor do marca. E o seu diretor perguntou, quem é esse? Quem é esse? Aí eu falei, não, é um garoto do Flamengo que o Real Madrid e o Barcelona querem contratar e tal. E isso dá muita audiência. Quando o Real Madrid e o Barcelona estão lutando, disputando no mercado a contratação de um jogador, isso é sucesso garantido. Especialmente depois do Neymar, né? Sim. Uma joia brasileira, revelação, aí junta tudo. Futebol brasileiro, Real Madrid e Barcelona. E dizem, não sei se é verdade, né? Que o Real Madrid meio que olhou o Vinícius Júnior, ali quis brigar com ele pelo Barcelona com medo, tipo assim, não vamos perder o novo Neymar, né? Sim, porque com o Neymar ficou um pouco feio, né? Ele passou revisão médica com o Real Madrid, depois acabou indo para o Barcelona. Toda aquela negociação esquisita, né? Uma história econômica envolvida que está na justiça, ainda não se sabe o que o Barcelona pagou pelo Neymar. Enfim, tem aí uma história, sim. Mas eu acho que isso influiu bastante também na contratação do Vini. E que ele optou pelo Real Madrid, que ele sempre quis, né? Aí bombou de audiência. Então, o subdirector chamou o chefe de futebol internacional. Eu estou contando essa história para os flamenguistas entenderem que o Vini não foi sempre muito famoso, muito conhecido. Isso foi tudo uma criação, sabe? Do nada. E nessa criação eu estava aí no meio. Lá no início. Sabe? Tipo, eu acho que foi o universo, Deus nos conectou porque eu falava assim. Porque eu fui falar Vinícius Júnior nesse momento. Eu poderia ter falado outras coisas. Falei, Vinícius Júnior, com muita certeza. Chegou o chefe de futebol internacional e ele falou, ah, sim, sim, Vinícius Júnior é um jogador do Flamengo que o Real Madrid quer e tal. E eu falei, bom, eu estou indo para o Brasil. Eu vou tentar entrevistar esse garoto. Depois passei uma lista de outras coisas que eu queria fazer, enfim. E vim para o Brasil. E a primeira coisa que eu fiz no Flamengo foi uma entrevista com o Diego Rivas. Porque era, não me lembro se era a semifinal da Champions League. Eu sou muito ruim de memória. Mas acho que era uma semifinal da Champions League e Real Madrid, Atlético de Madrid. Aí, aproveitando que ele foi jogador muito reconhecido no Atlético de Madrid, eu fui e entrevistei ele. Foi muito bom conhecê-lo, muito bom entrar no mundo flamengo e tudo isso. E aí comecei a ir nos jogos. E num jogo, o que você falava dos jornalistas, que não estão acostumados aqui no Brasil a ter... Análises estrangeiros. Não tem estrangeiros nas coberturas, normalmente, né? Na Espanha estamos super acostumados. Na Espanha não só tem estrangeiros de outros veículos internacionais, quanto tem estrangeiros nos nossos veículos também. Então, a familiaridade é muito assumida, né? Aqui não. Aqui você chega num lugar e você é diferente. Sim. Chama atenção. Aí chegou um jornalista uruguayo e veio me perguntar, e o que você faz aqui e tal? Eu falei, não, eu estou querendo fazer uma entrevista com um menino da base do Flamengo, Vinícius Junior. Aí ele foi, ele foi, ele me ajudou, acabou me ajudando, mas no momento eu não gostei do que ele fez. Porque eu não iria fazer assim. Eu sei quais são os caminhos, né? Se você quer uma entrevista com um jogador, você vai na área de comunicação e pede. Depois, se eles te dão ou não te dão, você já vai pelo caminho B. Sabe? O caminho B ou C ou D, o que precisar. Mas o primeiro é isso, né? E eu ia fazer assim. Mas ele chegou no Rodrigo Caetano, que estava por aí nos corredores do Maracanã, e o cara simplesmente chegou no Rodrigo Caetano e falou, essa garota aqui que é jornalista do Maracanã, ela quer entrevistar o Vinícius Junior. E o Rodrigo Caetano surtou. Isso foi muito engraçado. Ele ficou muito nervoso. Sabe? Não acho que ele fez com maldade. Não acho que ele me tratou mal com maldade. Assim, me tratou mal entre aspas. Não me xingou, não me tratou mal. Mas não era uma forma correta de tratar uma pessoa. Ele não me tratou bem. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Foi ele um cara tão gente boa, assim. Não, hoje somos amigos. Tenho que falar isso também. Hoje eu me dou muito bem com ele. Eu acho ele... Naquele momento ele não recebeu legal a ideia de que tinha uma jornalista de fora querendo entrevistar o jogador do Flamengo. Vai ver, ele estava com recente de perder o garoto, né? É. Pode ser. Claro. Aí já tinha coisa por trás. Mas eu sou muito esperta nesse sentido de captar as coisas, né? Eu fiquei... Eu pensei... Isso aí tem alguma coisa por trás. Tem. Tem porque... Assim, se não tivesse... Para um clube brasileiro é sempre bom que se fale dos jogadores que são as futuras e as joias, né? Sim. Do futebol porque eles poderiam ser contratados por times europeus. Se se fala deles, as pessoas conhecem. Se não se fala deles, as pessoas não conhecem. É simples assim, né? Agora tem olleiros e tem tal. Mas naquela época do Vini, o Real Madrid não tinha um olleiro no Brasil. Ele foi contratado um pouquinho depois, né? Enfim. Aí eu mandei uma mensagem para os meus colegas do Marca. Falei, olha só. Aconteceu isso? Isso é muito estranho. Nunca aconteceu comigo no Brasil. E eu estou achando que tem alguma coisa por trás. E eles, lá em Madrid, fizeram as suas pesquisas. Falaram com as fontes deles. E no dia seguinte, me mandaram uma mensagem e falaram. Virtuzis se credencia em tudo. Porque esse garoto está sendo contratado pelo Real Madrid. E aí eu comecei a história do... Por isso o estranhamento ali do... A reação do Rodrigo Caetano, né? Tipo, será que ela sabe de alguma coisa? Claro, porque eles estavam me tratando, até os jornalistas e todas as pessoas, como a espião do Marca. Como se eu tivesse sido enviada de Madrid só para fazer a cobertura dessa contratação que a gente já sabia. E eu insistia a todo mundo. Na verdade, eu não sabia. Eu fui saber depois por aquilo, por aquele acontecimento, né? No Maracaná. Mas a gente não sabia naquele momento que o Vinicius ia ser contratado. Por isso que eu falo que eu comecei a acreditar mais em Deus depois dessa história. Porque o universo nos conectou. É, verdadeiro. E outra coisa, essa viagem, eu teria que ter feito dois meses antes. Eu adiei a viagem por uns probleminhas que tive lá na Espanha, né? Acabei adiando dois meses a viagem. Se eu tivesse vindo na data original que eu iria vir, eu teria perdido a contratação do Vini. Mas eu adiei e por coincidência, que eu acho que as coincidências não existem, né? Isso foi... Foi na hora que tinha que ser. E aí começou tudo. Eu comecei a ir em todas as coisas do Flamengo. É engraçado, porque eu não sabia a dimensão que o Flamengo tem. Eu não sabia que o Flamengo era tão grande, tão gigante, que tem toda essa pressão. Eu não sabia distinguir o Flamengo do Fluminense. Eu não sabia porque seriam diferentes. Na Espanha não existia essa impressão de que o Flamengo é o time mais popular do Brasil, o time de maior torcida do mundo. Isso não existia. Então, eu sabia que era o time mais popular. Porque eu conheço muitos brasileiros na Espanha. Mas eu, mesmo sabendo que era o time mais popular, eu não tinha noção do quanto maior é, sabe? Isso eu fui descobrindo aos poucos, fazendo a cobertura do Bini. No meu dia a dia, até fora do mundo Flamengo. Porque o mundo Flamengo é a Gábia, é o Maracanã, o Ninho. Esse é o mundo Flamengo. Mas fora disso tem a rua. E pra mim, a rua é o lugar onde eu mais aprendo. E na rua eu aprendi muito com as pessoas. Eu não sabia que... Eu perguntava. Eu ia por aí no super. Os super são pra mim os professores da vida, né? Aí eu perguntava, e você? Torce por qual time? E todo mundo me falava, Flamengo, Flamengo! Eles tinham assim os bonequinhos e tinham as bandeiras. Iam comprar um negócio e tinham a bandeira do Flamengo. Era tudo Flamengo, meu Deus! O Real Madrid não é assim. Pra vocês terem noção da diferença. O Real Madrid é o maior clube do mundo. Mas a relação dos madridistas com o clube não é como a relação dos flamenguistas com o clube. Os flamenguistas acordam e vão dormir querendo saber coisas do Flamengo. Inclusive agora, talvez, querendo saber se o Vitor Pereira já foi demitido. Ainda não, né? Oficialmente ainda. É, o Coluna já cravou, né? Coluna do Flaco, o nosso Leandro Zé. Não é mais técnico. Outros repórteres também cravaram essa... Oficialmente ainda, ainda não. Mas o Flamengo é... Teve uma definição de um ex-presidente histórico do Flamengo, que é o Márcio Braga, até Túlio. Ele disse o seguinte. O Flamengo é o maior fenômeno popular do Brasil no século XX. O que aconteceu? E o Flamengo é uma instituição centenária, que hoje é o maior campeão de quase todos os torneios. O maior campeão de Libertadores, de Campeonato Estadual. Mas não é o título, não são os títulos que fizeram o Flamengo ser o que ele é. Claro que ajudaram, né? Claro que o Zico também tem uma colaboração imensa nisso. Mas é essa energia, essa coisa... Eu não sei se são as cores. Dizem que tem influência das cores, do Maracanã, do Rio de Janeiro. Mas é uma força fenomenal. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBESTE na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like. Pega o link, compartilha para geral. Comente, comente bastante. Queremos te ouvir! Aqui, você tem a melhor transmissão dos Jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo! E tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha. E um show de cobertura do maior do mundo. Do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações, rubro-negras!